Prefeito, qual a importância desse lançamento dessas obras aqui, que o Governo do Estado está contemplando todos os 79 municípios? O que está indo para Guia Lopes e qual a importância para o esporte lagunense estar recebendo essas obras? Boa tarde, é um prazer estar contigo, Nelson Coralas, é uma alegria, um parceiro de Guia Lopes da Laguna. Eu quero agradecer muito ao Governo Reinaldo Azambuja pelos investimentos em todos os municípios, aos 79 municípios. Nós estamos recebendo, lá vão ganhar uma quadra sintética, para o bem da nossa Guia Lopes da Laguna. É um prazer para nós sempre estar participando em todo o estado no esporte Nelson Coralas. Prefeito Jair, não sei se o senhor já tomou conhecimento de uma demanda que a gente está fazendo, né, para denominar uma dessas praças esportivas o nome do saudoso ex-prefeito José Rosalvo Fraga dos Santos. O senhor já tem conhecimento, o que o senhor pensa a respeito disso? Isso eu tenho conhecimento já, eu vi nas redes sociais e desde que eu cheguei em Guia Lopes da Laguna, há 40 anos, eu sei que foi um defensor do esporte de Guia Lopes da Laguna. Enquanto eu comandar o Guia Lopes da Laguna, pode ter certeza, nós que vamos estar ali junto com os vereadores, vamos colocar o esporte, uma quadra dessas em seu nome, em nome do José Rosalvo Fraga dos Santos. Obrigado, prefeito Jair Escapino e nós, esportista e cidadão lagunense, mesmo fora de Guia Lopes, o senhor sabe o amor que a gente tem pela cidade e a gente agradece e gostaria que o senhor desse um abraço a todos os lagunenses no seu retorno à nossa cidade. Valeu, isso será um prazer, né, conversando com você aí e eu agradeço a toda a população de Guia Lopes da Laguna, né, sendo reeleito e o vereador mais votado de Guia Lopes, é um carinho especial, enquanto eu comandar Guia Lopes da Laguna, vai ser uma alegria e está trazendo os benefícios para a nossa cidade. Obrigado.